Professores, auxiliares, alunos e encarregados de educação e agrupamentos de escola do Seixal marcharam esta quarta-feira pelas ruas do Conselho em defesa da escola pública e pela dignificação da carreira dos professores. A marcha começou na Escola Básica António Augusto Louro, com destino à Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal. Esta ação de protesto decorre no dia em que Ministério da Educação e sindicatos se reúnem para retomar o processo negocial sobre a revisão do regime de recrutamento e mobilidade de professores mais de dois meses após a última reunião. Sobretudo é a defesa da escola pública. Estamos aqui pela escola, estamos aqui pelos nossos alunos, estamos aqui pelos professores, pelos funcionários, dos assistentes operacionais e pelos técnicos especializados, que tanto faltam nas nossas escolas. Andamos há 18 anos desmotivados, isto não pode ser, tem que parar. A escola neste momento está a colapsar e estamos aqui, como vêem, não é? Hoje temos cerca de 600 pessoas, estamos cerca de 7, 8 agrupamentos de escolas do Conselho Seixal e aquilo que nós queremos é realmente levar a nossa luta até ao fim mesmo. E neste momento estamos por tudo, estamos desesperados e sabemos que a escola pode colapsar. Dizer-vos também que neste momento as negociações, enfim, estamos em fase de negociação, mas não acreditamos, estamos muito céticos, porque até agora o que o Sr. Ministro tem vindo a dizer realmente são coisas, enfim, são migalhas, como nós costumamos dizer. Não chega, não chega, de modo algum. Lembrar a Portugal, lembrar aos pais, lembrar as assistentes operacionais, professores, é aqui que tudo começa, é um investimento que tem que ser feito na escola pública. Pelo menos oito agrupamentos de escolas de vários níveis de ensino do Conselho estiveram presentes na iniciativa, que contou também com a participação do Presidente da Autarquia. A Câmara Municipal do Seixal e o Município do Seixal estão solidários com a justa luta dos professores, em defesa da escola pública e do ensino de qualidade para todos os estudantes. É um assunto que nos preocupa, a questão da requalificação de todo o parque escolar, as escolas do Conselho do Seixal já têm todas mais de 30 anos, estão a precisar de obras, portanto, as escolas do segundo, terceiro ciclo e secundárias, e por isso é importante esta luta dos professores. Também é importante que lutem em dignificação das suas carreiras, porquanto temos que reconhecer o trabalho dos professores. Os professores estão em greve desde 9 de dezembro, estando a decorrer atualmente três paralisações distintas, convocadas por várias organizações sindicais. Em causa estão problemas antigos relacionados com a carreira docente e condições gerais de trabalho, assim como propostas apresentadas pelo Ministério sobre um novo regime de recrutamento e colocação que ainda decorre.